Fala, Gamer! Feliz Natal a todos vocês! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Kiyu Sawatari e este é o Cast42, o canal de um gamer que gosta de compartilhar experiências com vocês, outros gamers. Muito bem, hoje é Natal! Eu não vou cantar a musiquinha, prometo para vocês, não vou cantar a musiquinha, mas hoje é Natal e para quem comemora Natal, Feliz Natal, para quem comemora Merry Exmas, para quem comemora Hanukkah, Feliz Hanukkah, enfim. E o vídeo de hoje é bem rapidinho, como é exatamente como é Natal, não sei realmente quantas pessoas estão afim de assistir vídeo de jogo hoje. Eu vou trazer mais um pouquinho do nosso replay de Final Fantasy XIII, só que hoje eu vou mostrar, vou dar um presente para vocês. Vou mostrar para vocês qual o melhor lugar do jogo neste momento, onde nós estamos para frente, para vocês fazerem level. Agora chegou o momento do Grinning. Então, chega de blá 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 e bora lá! Muito bem! Cadê meu jabelzinho da comida? Beleza! Aqui foi exatamente onde nós acabamos, nós acabamos de passar pelo Trial do Titan, né? Acabamos de passar pelo Trial do Titan, viemos de lá. Bom, agora o que nós vamos fazer? Antes de mais nada, nós estamos com 1810... 1810? O que esse bagulho acontece? O YouTube mudou? O que aconteceu? Enfim, 1810 inscritos. Então, pessoal, já dá vontade do like, compartilha o vídeo com todo mundo. Se você está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos, assista o vídeo até o final, que é muito importante. E não esqueça de deixar seu comentário para que eu possa responder no próximo vídeo, assim como eu vou fazer agora com o comentário do Jorge Hostilio. Ele chegou lá e falou, muito bom! Acordou antes das seis ou nem dormiu? Novamente, espero ver essas diferenças apresentadas no futuro em Final Fantasy XIII 2. Obrigadão pelo comentário, o Jorge Hostilio. Cara, eu dormi sim, só que eu acordei bem cedo mesmo para poder gravar o vídeo aí para vocês. Muito bem! Bom, então aqui, pessoal, é o seguinte. Nós vamos sair da área onde estava o Titan. Voltar. Beleza. E aqui, nós vamos prosseguir o nosso caminho como se estivéssemos voltando lá por onde viemos, tá? Vocês lembram? É a parte onde... Aquela parede vermelha. Será que nós vamos até a... Seatstone. Beleza. Chegando aqui na Seatstone, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um teleporte. E nós vamos aqui para Arcute Step em Notre-Dame High Plain. Ok? Aqui nós vamos clicar. E aí? Beleza. Bom, onde nós estamos? Aqui. E é aqui que começa o nosso Grinding. E nós vamos começar a fazer level. É com esses dois bichinhos aqui. Vou botar aqui. Um... Zoom aqui, né? Vamos pegar a tela aqui. Beleza. Antes de nós irmos, vamos ver como é que está o nosso esquema aqui. Então, o nosso Paradigma. Beleza. Vamos pegar aqui... O Starion tem... 4 mil CP... Dá pra gente pegar alguma coisinha aqui do Magic. Talvez um status aqui. Beleza. Deu pra fazer o Roll Level. Fantástico. Os Asas. Acho que ele tá completo, né? Ok. Então, nós vamos aqui para a Vanille. Pegar aqui o Magic dela. Segue bem. Roll Level. Beleza. Ela tem algumas coisinhas de saboteiro pra prender. Não deu pra dar o Roll Level. Não tem problema. Tá? É... Equipment. Na Lightning. Vamos optimizar para Offensive. Aqui é Balanced e Balanced. Beleza. Bom. O esquema aqui é o seguinte. Nós vamos pegar esses dois que estão lutando. Nós vamos... O que eu quero que vocês entendam é isso. Este é o melhor jeito de fazer Level nessa parte do jogo pra frente. Então, daqui pra frente, se vocês quiserem fazer Level, ganhar Crystallion, é esse esquema. Nós vamos fazer um circuito. Só que esse circuito, no começo, ele é pequenininho e depois a gente amplia ele. Conforme nós vamos ter mais facilidade em matar os inimigos. Porque o ganho real de Crystallion nosso é o melhor que tem aqui no jogo. É nesses inimigos aqui. Nesses dois, nós vamos ganhar 5 mil Crystallion. E no outro, nós vamos ganhar 6 mil e alguma coisa. No começo, a luta demora um pouquinho. Mas conforme nós vamos desenvolvendo, o ganho de Crystallion vai ficando cada vez mais eficiente. Então, as lutas serão mais rápidas e o ganho de Crystallion vai ser mais constante. Conforme essa constância, conforme a gente vai repetindo, ele vai aumentando. Então, em coisa assim de uma hora, nós vamos ganhar quase meio milhão de Crystallion. É. É absurdo. No começo, não é tanto assim. No começo, a gente vai ganhar coisa de 200 mil por hora, salvo engano. Mas conforme a gente vai melhorando o ataque dos personagens, o HP dos personagens, o jogo vai ficando mais fácil. E em coisa de 5 horas, a gente consegue maximizar o Crystallion. Não no comecinho, mas depois. E agora é a hora de fazer level. Ok? Então, eu vou ensinar pra vocês o esquema. E daí, depois, eu vou fazer o grinding offline. E daí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado de algumas horinhas de grinding, tá? Então, a primeira coisa é chegar aqui. Esse é sempre o Primitive. Nós vamos começar atacando sempre o Behemoth King. Vem pra cá, pega qualquer um deles. Tá de boa. Atacou. Primitive, Primitive. Nós vamos ficar atacando aqui o Behemoth. Até ele entrar em Stagger. Quando ele entrar em Stagger, a gente vai pra Relentless. Joga ele pra cima. Ataca, 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 ataca. E leal é não deixar ele cair no chão. Morreu, beleza. Agora a gente vem pra cá. Three Disaster. Ataca o Magistotterion. Ele não vai nos atacar no comecinho. Vai demorar um pouquinho pra ele reagir. Então, a gente tem que aproveitar esse momento o máximo possível. Começou a atacar, não tem problema. A gente vai até levar ele pro Stagger. Isso tudo é muito rápido depois, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui pro Relentless. Joga ele pra cima. E, beleza. Já vamos acabar com ele rapidinho aqui. Joga pra cima. Não deixa ele ficar no chão, não. Fechou. Vocês viram? A luta é rápida. Ela vai ficar mais rápida ainda, tá? Nós fizemos em 53 segundos. Essa luta, mais pra frente, a gente vai terminar em menos de 20 segundos. Coisa de 16, 13 segundos. Ela é muito rápida conforme a gente vai ficando mais overpowered, né? Esqueci de mostrar pra vocês, mas foi 5 mil Crystallion aqui que nós ganhamos, tá? Daí a gente vem pra cá. Inclusive, é legal porque a gente já fez o save. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou usar todo o Crystallion que nós temos. Vou dar um save aqui. Pra vocês terem uma ideia melhor de como que a coisa funciona. Beleza. Vamos usar todo o nosso Crystallion. Vou zerar o Crystallion de todo mundo aqui, tá? E é uma coisa que precisa ser feita mesmo. Bom, em Comando, a Lightning já tem tudo. Em Havager, ela já tem tudo. Em Magic, ela já tem tudo. Não, não. Falta uma coisa aqui em Magic, ó. Vamos pegar, ver o que tá faltando aqui. Aqui, ó. Beleza. Agora ela completou. Agora ela tem tudo aqui em Magic. Tudo em Havager. Tem tudo aqui em Comando. Então vamos fazer a Lightning agora ganhar Sentinel. Beleza. Vamos lá, então. Vamos fazer ela ganhar Sentinel. Vamos gastar todo o nosso CP. Beleza. Vamos agora para o Zass. O Zass em Comando, ele já está com tudo. Em Havager, ele está com tudo. E em Synergist, ele também está com tudo. Então agora vamos para Sentinel também. O Zass. Fazer ele ganhar Sentinel aí. Como ele tem mais pontos, ele vai ganhar mais coisa. Eu vou zerar todos os personagens agora, tá, pessoal? Beleza. Beleza. Agora vamos para a Vanille. A Vanille, ela está com o Havager completo. Ela está... Saboteiro precisa terminar ainda. E o Magic dela... Está completo. Então vamos para o Saboteiro. Beleza. Acho que agora o Saboteiro dela está completo. Fechou. Então vamos levar agora ela para Comando. Vamos levar a Vanille para Comando. O Status Comando para ela. Beleza. Vamos para o Hope. O Hope a gente não... Faz tempo aí que a gente não brinca com ele. Então vai ter muitas coisas para nós brincarmos. Vamos começar então com o Havager, com ele. Subir tudo aqui agora. E assim dá para mostrar para vocês o ganho real. E algumas batalhas vai nos proporcionar. Vocês vão ter uma ideia do porquê. Esse é o melhor lugar para fazer level de todo jogo. Nesse momento, tá? Porque até agora a gente não precisou fazer level. Eu mostrei para vocês. Se vocês vieram acompanhando o vídeo. Os vídeos, né? A série aqui do Final Fantasy XIII. Eu mostrei para vocês que realmente até agora não tinha necessidade de fazer level. A gente foi brincando numa boa. Só o que realmente a gente teve que tomar cuidado foi de não deixar as lutas passarem em branco. É o que muitas vezes as pessoas acabam errando. Elas vão fugindo das lutas. E isso acaba complicando a vida, né? Beleza, vamos para a Synergist. Aqui então, no caso, o segredo é não fugir das lutas. E automaticamente você vai ganhando uma boa experiência. Mas aqui, neste momento, para a gente poder fazer os demais trials do Titan... Para nós podermos fazer os demais trials do Titan e os cachorros latindo aqui... Nós vamos precisar, obrigatoriamente, fazer um pouquinho de grinding. É um RPG, vocês sabem disso. E todo RPG acaba exigindo aí um pouco de grinding. Subindo. Beleza. Comentamos o level de Synergist. Agora nós vamos para o Magic. Fazendo isso... E o grinding, vocês vão ver que é bem pouquinho mesmo. Já vai nos dar uma condição de conseguir continuar os trials do Titan de forma muito interessante. Vamos abrir o comando aqui também do Hope. Beleza. Beleza, não foi tanto assim. Ou... Ou ele tem que atender. Isso aqui. Isso. 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 Ah, tá aqui, ó. Então, o comando dele agora tá completo, o Havager dele tem coisa linda. Sim. 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 Não deu. Beleza, não tem problema. Vamos agora pra Fang. Sensíssima Fang. Que vai fazer parte do meu time final depois, né? Ahn... Aqui ela já tem tudo de comando. Vamos para o sentinel Dela então Acessório E... não chegou, beleza Bom, todos eles Estão agora zerados de CP Podem observar, estão todos zerados de CP Então agora vamos dar outro save Vou salvar em cima Do save que eu já acabei de fazer Ok Beleza Bom, depois que a gente mata aqueles lá Nós vamos enfrentar esse aqui Vamos pegar aqui o Cactuar Primeira coisa que eu falo para vocês aqui É usar Libra nele Para o Zass saber o que o Zass tem que fazer E daí a gente continua aqui Porque na verdade ele é fraco a fogo Então quanto antes o Zass souber disso Melhor fica a nossa vida Beleza Espera... ok, tranquilo Vamos para Relentless Beleza Continua no Relentless Ótimo Desastre agora Vamos aumentar ele e levar ele para o Stagger agora Essa luta é a mais demoradinha no começo também, tá pessoal Depois ela fica bem rapidinha também Porque o esquema é depois... Pegar assim que entrar em Fire É já levar ele para o Stagger E a gente vai ter condições de fazer isso Que agora a gente não tem E daí nós vamos aproveitar bastante A experiência que ele acaba dando Por enquanto a luta demora mesmo Mas é que eu falei para vocês À medida que o tempo vai passando Nós vamos ganhando mais pontos E a brincadeira vai ficando melhor Se vocês quiserem jogar um Aggression Funciona bem também Beleza Cinco estrelas, né? Vocês veem O Target Time dele é alto A batalha durou quase dois minutos O que agora é normal Nós ganhamos seis mil e poucos lá CP Eu vou mostrar para vocês aqui Ganhamos cinco mil CP Desculpa Ganhamos cinco... Eu acho que inverti os números Ganhamos cinco mil CP E agora a gente volta aqui Vamos entrar na briga dos dois aqui Mesmo esquema Ela vai atacar primeiro ele Vai atacar o Behemoth Nós vamos ficar no Behemoth Até ele entrar em Stagger Entrou em Stagger A gente muda para Relentless Joga ele para cima Uma coisa que tem que tomar cuidado É... Não deixar o Behemoth Juntar... Recuperar o HP dele Senão a luta demora mais, tá? Mais para frente Nós vamos fazer Stagger nos dois Ao mesmo tempo Vamos acabar com o Behemoth King E já vamos acabar com o Magistorian Assim, rapidinho também A luta vai ficar muito rápida Vai ser coisa de segundos Assim, tipo Dez, doze segundos A gente acaba com ele Olha lá, de novo A média de 40 segundos Ganhamos seis mil e seiscentos Cristogen Points Então, nessa brincadeira Nós gastamos aí Dois minutos e meio Mais ou menos Três minutos, vai Vamos jogar para cima Em três minutos Nós ganhamos onze mil e seiscentos Cristogion Points Tá? Então, no começo É isso que a gente vai ficar fazendo Nós vamos ficar vindo para cá Vamos voltar aqui Vamos Cadê o... Ah não, ele não está Porque a gente acabou de enfrentar ele Aí, o esquema aqui é o seguinte A gente vem aqui reto Cuidado de não cair com o Behemoth aqui Tá vendo aquele Chocobô? Nós vamos na direção do Chocobô E vai aparecer um outro Cactuar aqui E nós vamos enfrentar esse outro Cactuar Olha lá Só que esse Cactuar Depois que a gente matar ele Vai liberar o outro Que estava lá atrás Então vamos lá A gente mata aqui Espera o... Em Fire, né? Far Fire, acho Ok Entrou o Fire Entrou o Fire Fire Beleza Entrou em Fire ali em todos A gente pode jogar para a Gration Vamos atacar com tudo aqui O Cactuar A luta mais demorada É a do Cactuar Tá? Porque por enquanto Nós ainda estamos fracos Para conseguir levar ele Para o Stagger rapidamente Mas depois isso muda Daí fica Fica muito gostoso Enfrentar ele É muito fácil Ele morre muito fácil E a pontuação São 5.000 CP Isso ajuda Bastante Não, não, não Volta aqui Não, ataque Vai Já compliquei aqui os comandos Antes do Stagger Não é tão fácil Vai ficar no desastre Se vocês quiserem Acho besteira A gente vai matar ele Normalmente antes do Stagger Beleza Mais 5.000 Crestarion Points Durou a mesma coisa Que a outra luta 1 minuto e 48 1 minuto e 44 Ok Passou aqui 5.000 Crestarions Aí qual que é o esquema? A gente volta Usa Cocoon como referência Olha lá O Cactuar está aqui A gente mata esse Cactuar Matou esse Cactuar A gente vem pra cá Ou se vocês quiserem Melhor A gente vem pra cá Mata esses dois Mata esse Cactuar Mata aquele Cactuar Vem pra cá Mata esses dois Mata esse Cactuar Mata aquele Cactuar Volta pra cá Mata esses dois Mata esse Cactuar Mata o outro Cactuar É isso que a gente vai fazer Pelas próximas horas Ok Então Depois Vou dar o save aqui E daí daqui a pouquinho Pra vocês Eu volto Tchau 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 Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Pra vocês foi rapidinho Eu quis mostrar nessa última luta O que acontece se você Não matar O King Bear Moth primeiro Tá Bom Eu joguei meia hora Aí eu saí Pra preparar Isso que aconteceu aqui Estranho Eu joguei meia hora Daí eu saí Pra Pra ir fazer churrasco E hoje a gente comeu Churrasco No Natal Nós somos transgressores Nós Enfrentamos O que as As normas Tentam nos forçar A gente acredita Que A melhor forma De nós Protestarmos É exatamente Sermos felizes Quando toda a situação Nos coloca pra baixo Então a gente resolveu Fazer um churrasco Uma mensagem Bem simbólica Então nós fizemos Um churrasco hoje Então o professor Além de Maria Ido Pai Advogado Professor Youtuber Eu também sou churrasqueiro Lógico Por que não Então eu fui lá fazer o churrasco Daí depois que a gente comeu tudo Teve pavê Ah Mas a gente comeu Tá É Eu sou o tiozinho do pavê Acontece Tá bom E E daí depois Eu joguei mais meia hora Que terminou agora Nesse período agora Que eu mostrei pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês O total de experiência Que nós conseguimos acumular Aí Em uma hora Deixa eu dar um Um aumentar aqui a tela Né Nós conseguimos 222 mil e 400 Cristalium Points Esse é o melhor lugar Pra fazer level E isso aconteceu em uma hora Porque meus personagens Não estão fortes ainda Porque na verdade O Normalmente O King Perremote Quando eu lanço ele Pra cima Eu Na primeira sequência de ataques Da Lightning Ela já mata ele A gente volta E dá pra pegar o outro Bicho ainda E stagger Então a gente mata ele Muito rápido É coisa de 15 segundos 20 segundos De luta Então E o E o Cactuar também Acaba ficando bem menor A luta É coisa de 40 segundos Uma coisa assim Então É o melhor lugar É o melhor lugar Pra fazer level É esse aqui Esse acaba sendo Meu presente de natal Aí pra vocês Bom Vamos gastar esses pontos Já que nós estamos Com eles Vocês viram Que diferença Por isso que eu quiser Todos os pontos Pra mostrar pra vocês Vamos então agora Para a sentinel Que a Lightning Não conseguiu pegar nem O primeiro nível De sentinel Então vamos subir Tudo aqui E gastar esses 200 mil pontos Aí E também não vai Ser tão Tão difícil Como vocês vão ver Já já Mas é bem legal Vocês viram Que é um bom lugar Pra fazer level Eu recomendo Eu ainda vou jogar Mais umas Mais umas duas horas Talvez fazendo um level Aqui Não sei Vamos ver Antes de nós voltarmos Para as missões Do Titan Eu recomendo Obviamente Eu vou falar pra vocês Se eu fizer mais Ou se eu não fizer Eu vou contar pra vocês Acabou? Acabou Beleza Já deu pra ganhar Um level de sentinela Muito bom Vamos pegar agora Mais um level de sentinela Com o Zaz Estar com 200 pontos Com o Zaz Vocês viram que Em pouquíssimo tempo Você consegue Esses 222 mil Pontos Em uma hora Então daí Vocês calculam Se vocês jogarem Umas 4 ou 5 horas Fazendo um level Pra quem joga RPG Sabe que isso não É tanto Você chega a um milhão Fácil 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 Não é muito difícil Não E vai precisar Porque as coisas Vão ficando cada vez Mais caras Pegar mais um level De comando Aqui Com a Vanill Depois Mais pra frente Eu ensino vocês O melhor lugar Pra ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro É um pouquinho mais chato Pra ganhar level É facinho Vocês não precisam jogar Direto Que nem eu falei pra vocês Eu joguei meia hora Parei Eu fiz minhas coisas Voltei Joguei mais meia horinha E tá aí Entendeu Já tem Uma pontuação Gigantesca Pra poder gastar E brincar Com os personagens E se você for Um menininho dos levels Que nem eu Vocês vão Subir Chegar no Maximizar tudo Aqui facinho Esse comando Aqui também E vale muito a pena Vai facilitar Bastante a nossa vida Pra frente Esse é o momento De fazer level Quando nós chegamos No Titan Trials Normalmente fazer level Ah professor Mas se eu não quiser Eu quiser ir direto Pro Continuar a história É uma opção sua também Não tem problema Ainda assim Eu acho que é melhor Fazer level aqui Tem muitas pessoas Que não gostam Às vezes Fazer as missões Como o objetivo É fazer um 100% Detonado mesmo Então eu tenho Que fazer as missões E mostrar pra vocês Agora o Snow Então o Sentimento Dele Terminamos Beleza Então vamos agora Aumentar o Saboteur Como eu vou Eventualmente subir Todos eles Maximizar tudo Eu não tenho Uma sequência Depois não Eu termino Primeiro Esses três De cada um E depois Eu vou subindo Conforme eles Estão com o espaço Aberto Não fico Correndo atrás Do que seria melhor Pra cada personagem Porque eu acho Que não tem Essa necessidade Porque eu vou Fazer level Eu vou maximizar Tudo Agora se você Não for maximizar Tudo Deixa aí nos comentários Que eu te faço A recomendação Qual o melhor Você investir Os pontos Ah Eu tô aqui Ok Agora vamos Dobrar O Isso também É muito importante Pessoal Pra que a gente Possa ganhar Os Limit Breaks Dos personagens E também Por isso que eu falo As pessoas Elas exploram muito Esse jogo E o jogo Também não colabora Em alguns aspectos Então as pessoas Elas terminam o jogo Sem ganhar o Limit Break A pena O Limit Break De todos eles É fantástico Da Lightning É maravilhoso Beleza Então pessoal Nós conseguimos Aí Fizemos aí Mostrei pra vocês Como que faz level Qual o melhor lugar Pra fazer level Espero que vocês Tenham gostado Então ficou aí O meu presente Natal Espero que tenha sido O suficiente Além obviamente Do meu desejo De felicidades Pra todos vocês Eu não comemoro o Natal Mas fica O meu sentimento Real aí pra vocês Tá bom pessoal Pessoal Muitíssimo obrigado Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Compartilhar Comentem E Se não está Escrevam-se no canal Inscreva-se no canal Vejo vocês Em nosso próximo vídeo De coração Valeu Tchau 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 Tchau